E aí galera, suave? Lançou aí uma nova atualização do PET FL VIP de janeiro, a primeira atualização do ano, né pessoal? E é isso, bora que bora mano, bora que bora, acabei de colocar e é isso, o PET ele está pesando, cadê? Vamos ver aqui. 13.3 gigas, eu coloquei no pendrive de 14 gigas, então é suave, né? Lembrando a todos vocês que não precisamos criar um perfil, um avatar, porque já vem, beleza? Então é isso aí, vamos iniciar aqui o jogo juntos, tá? Os contatos estão aqui embaixo na descrição para você quiser adquirir, tem o Facebook, Instagram e o WhatsApp, tá? Deixa meu fone assim É isso aí pessoal, vamos que vamos Mais uma nova atualização, tá saindo bastante, cara Neste mês, né? Junto com o FIFA também Muitos conteúdos aí Para vocês, cara Estou muito feliz mesmo e cansado, cara Muito cansado Ai, ai, ai Bom pessoal, você comprando esse PET aqui Você adquirindo essa versão Eles vão estar te liberando os opcionais, tá certo? Onde que tem placares novos, gramados, novos gráficos e muito mais Beleza? Ai você escolhe do jeito que você quer, meu irmão Do jeito que você sempre quis Beleza? E também não esqueça o seu like, né, cara? O seu gostei aqui abaixo Que vai ajudar muito na avaliação e na divulgação desse vídeo aqui Se vocês é novo por aqui, se inscrevam no botãozinho aqui abaixo E do lado, ativem o sininho das notificações Assim, quando que eu lançar mais atualizações como essa YouTube sempre vai te avisar, beleza? E nessa parte aqui, pessoal, não esqueça, ok? Escolha o pendrive certo O pendrive aonde que está o PET, ok? No meu caso, é esse pendrive aqui Se eu colocar na unidade de memória O Neymar ainda está no Santos, né, cara? O Vagnelov ainda está no Corinthians O Daniel Alves ainda está no São Paulo, tá ligado? Então, não dá, né, rapaziada? Não dá Certo? Eu tirei a música de fundo Porque vai dar direitos autorais, tá certo, pessoal? Então, vocês não vão ouvir nenhuma música, tá? Porque eu gravo e já mando direto para o YouTube, tá ligado? Não passa para edição mais, ok? E até mais fácil para mim, tá ligado? Gravar, eu fico mais à vontade com isso também, ok? E foi isso que eu busquei, na verdade, né? Que é a comodidade, tá ligado? Hoje no canal e graças a Deus e graças a vocês eu consegui isso Certo? Então, pessoal, aqui, como sempre, né, em todas as atualizações novas Eu sempre vou estar mostrando a Europa primeiro, ok? E depois, amanhã, vai ter uma review dos times brasileiros E mais os vídeos dos placares novos, né? Tem da Liga One, da Bundesliga, da Liga Italiana E também do Esporte TV, tá certo? Então, não perca esses vídeos daqui para frente no nosso canal Demorou? Então, é isso aí, rapaziada As ligas presentes aqui para a gente estar jogando São a Premier League, a FL Championship, a Liga One A Liga 2 BKT, a Série A Team, a Série B BKT A Liga da Holanda, a La Liga Santander, a La Liga Smart Bank A Liga Portugal, a Bundesliga, Liga dos Campeões e Europa League O Brasileirão Açaí 2022, certo? Tendo aí os times que subiram para a Série A, certo? Entre eles, o Goiás, né, o Botafogo, certo? O que mais? O Havaí e também o Curitiba, certo? Temos aqui a Liga Profissional, né? Plan Vital, Liga Bet Play, a Libertadores Que aqui, pessoal, nós temos os times da Série B, tá? O FL não tem uma Série B dedicada, certo? Igual o On Fire que eu trouxe para vocês recentemente aqui no canal Demorou? Então, aqui nós temos o Cruzeiro, né? O Vasco, o que mais? O Grêmio, o Bahia e também a Chapecoense, beleza? Continuando aqui nas ligas Nós temos aqui a FC Champions League A Super Liga Chinesa Outros clubes da Ásia E aqui nós temos as seleções, beleza, pessoal? E, é, incluso os times Legends, né? Os times clássicos, né? Padrão AI Fechou? Aqui jogadores livres E assim vai Tá certo? Vamos aqui Então, pessoal, a gente sempre vê, né? Os principais jogadores Dos principais times Na Europa Porque aí é onde que mora a mudança Tá ligado, pessoal? Nesses jogadores que o pessoal mais pedem, né? Porque tem mudança na face Tem mudança no cabelo E assim vai Fechou? Eu estou usando um novo mod gráfico Certo? Que se chama Mod Uniformes Alguma coisa Certo? Você adquirindo Essa versão Você vai acompanhar Você vai ver o que eu tô falando Né? Então vamos lá Aqui eu vou estar mostrando O continho Certo, pessoal? Daquele jeito, né? Nova contratação aí Ok? Eita! Minha webcam está atrapalhando Deixa eu mudar aqui Está aí Né? Muito bom esse gráfico Gostei, né? Tem diversos gráficos Que você pode estar escolhendo Tá, pessoal? Vamos aqui no Arsenal Vê o que pega O Pepe, o Degar aí Saca Martinelli Curti, mano O gráfico, cara Curti Só tem um pouco de bug, né? Uma linha aqui No peito, pá Um vão, né? Praticamente E também A face Ele Tem mais Brilho Né, pessoal? Não sei se vocês Gostam E pá Deixa eu voltar aqui Até que é Legalzinho Né? Não vai interferir Nada Na sua gameplay Na gameplay Acho muito foda Esse brilho Tá ligado? Dá um pouquinho mais De destaque E também Os gráficos Do FL São muito mais Escuro Escuro, né? Pessoal Acabei de Almoçar Tô falando Um pouquinho Arrastado Tá ligado? Quando que a gente Come Sempre Dá aquela Lezeira, mano Dá vontade De dormir Mas É isso, rapaziada Então o gráfico É mais Escuro Tá ligado? Tanto na face No uniforme Tá É isso aí. Vamos ver aqui como está o... Achei, olha só, pessoal. Está o Pickford aí. O Vard. Nossa, o Vard está idêntico, cara. Que loucura, velho. Olha isso. Caramba. Da hora, mano. Olha o Alisson, mano. O Van Dijk. Caramba, mano. Muito idêntico, mano. Muito idêntico. Ah, o Firmino. Novo corte. Está vendo, pessoal? Então é por isso que os principais jogadores têm a mudança, entendeu? Às vezes sim e também às vezes não, né? Às vezes eles mudam. Às vezes, né? Estão nem aí, tá ligado? Mas acontece, né? Às vezes também nem acha fácil, tá ligado? Não é que nem está nem aí. Às vezes nem acha a fácil, pá difícil e tal. Então, eles deixam a que estavam antes. Olha o DJ também. Isso é louco. Vamos ver aqui o Papai Cris aqui. Show. Muito foda. Muito foda. Eita. Eita. Bexiga, velho. Olha essa face, rapaziada. Caramba, mano. Nossa, agora... Até me surpreendi, mano. Caralho, é muito idêntico o Fred, mano. Cavani também, mano. A modelagem, né? Da bochecha, pá. Deixa eu ver como está o Rashford aqui. Nós temos aqui o Sancho e Varane. E os jogadores aqui de 19 e 18 anos. Eita. Olha o tamanho do belo do amigo, mano. É o Ederson aí. Rubem Dias. Walker. Gabriel Jesus. Fernandinho, pá. Sterling. Phil Foden. João Cancelo. E o Kaique. Da hora. Quantos anos tem o Kaique? Nossa, o moleque tem 17 anos, cara. E já está no City. Que loucura, hein, pessoal? 17 anos só. O Ali já está muito mudado o cabelo, tá ligado? Está nesse mesmo estilo, né? Mas, tipo, com as cores diferentes, né? Enfim. Da hora, da hora, da hora, tá ligado? Tomara que eles mudem, né, mano? Na próxima atualização e deixem ele atual como está. Seria bem chave. Harry Kane. Esses barulhos de moto eu vou estar sempre mudando, pessoal. Bem chatinho, né? Bem chatinho. Aqui é o João Pedro, né? Cadê ele? Está jogando muito. 19 anos já. E a face dele mudou, hein, cara? A face dele já mudou. É isso aí. Agora está mais atual. E aqui, pessoal, nesse time eu sempre mostro, né? O João Montinho e também o Traoré. Cadê ele? A dama. Traoré. Não sei assim que se pronuncia, mas está aí. Agora vamos para a Liga One. Vou mostrar aqui como está o Gerson, né? Eu sei que tem pessoas aí que curtam bastante, né? Estão um pouquinho bugado aí no braço, né, pessoal? Mas é isso. Está em beta, né, cara? Está em beta. Então tudo pode mudar, certo? Então é por isso que a gente vai testando, pá. Os erros a gente vai mandando para o criador. Ele vai estar sempre arrumando e deixando filé para nós. Pô, o KPMB tem que... Bom, o KPMB eu vi que ele está com trança. Eu acho agora. Eles poderiam arrumar, né, pessoal? O KPMB. O KPMB está... Nossa, em todos os FIFA com esse cabelo. Até no Xbox, a versão que eu trouxe aí, o Fifinha também. Isso tem que dar uma mudada, né? Deixar ele mais atual. Sérgio Ramos também. Tinha que deixar ele com a outra versão, tá ligado? Neymar aí, pá. Acho que Neymar, Sérgio Ramos não teve a mudança. Eu vou mudar. Eu vou falar para o criador. Colocar o outro Sérgio Ramos, cara. Tá ligado? Outro Sérgio. Bom, aqui já foi. Cadê o... Vamos ver como está o Paquetá. Cadê ele aqui? Cadê o Paquetá, meu amigo? Aí o Lucas... Paquetá. Show de bola. Bem real, bem idêntico. Certo? Bom, vamos ver aqui a Série A, pessoal. Lembrando que eu vou lançar para vocês o vídeo do placar. Nossa, mano. É sensacional, cara. Da Série A Team, cara. Eu nunca trouxe, velho. Quando que eu joguei pela primeira vez, eu me surpreendi, rapaziada. Eu fiquei... Nossa, caramba. Porque eu não tinha jogado antes, tá ligado? De tão foda que é, mano. De tão foda que é. Então, não percam esse vídeo, tá, pessoal? Não percam mesmo. Tá imperdível. Imperdível. Ó, que camisa bonita, velho. Que camisa linda. Quem quiser me patrocinar aí, loja de camisa de time, me quiser dar a camisa pra eu mostrar. Cara, eu tô aceitando, cara. Qualquer camisa da Europa aí, pode mandar, tá ligado? Pode mandar pra mim que não tem tempo ruim, meu parceiro. Não tem tempo ruim, certo? Ó, o Kim, que faz aquela dança lá. Que é monstro, cara. Kim é brabo. Eu quase fiz um modo carreira jogador com o Kim quando que tava no PSG no FIFA, tá ligado? Nossa, ia valer muito a pena, cara. Muito a pena mesmo jogar. Seria muito divertido. Mas eu troquei e eu fui jogar com o Chave Simons, né? Inclusive, eu trouxe esse vídeo no canal, tá ligado? Como série, né? Eu ia iniciar, balancei o primeiro episódio, porém, eu não continuei, né? Acho que, enfim, não teve muito apoio, tá ligado? E é isso. As séries que não tem muito apoio acabo finalizando, né? Mesmo eu gostando de fazer, tá ligado? Mesmo eu me divertindo com a parada e pá. Igual o Rumo ao Estrelato que eu trouxe, né? A segunda temporada. E, mano, eu tava gostando muito de fazer. Eu tava investindo uma grana, cara, naquela série. Porém, não teve... Eu postava o episódio de Rumo ao Estrelato, né? Algumas pessoas curtiam, né? Isso é muito foda. Porém, a maioria era tirando dúvidas de pet. Então, isso aí me entristeceu bastante, tá ligado? E eu acabei não trazendo mais, né? Mas quem sabe futuramente... Futuramente, não. Mas que tá bem próximo de acontecer, né? Agora eu tô com um estúdio novo, pá. Então, eu posso estar voltando com o Estrelato. Mas não com aquela edição, né, pessoal? Não com aquele detalhe que eu trazia, tá ligado? Aquele carinho enorme que eu trazia pra pesquisar editores, né? Pra deixar impecável, né? Então, eu vou pegar, vou gravar, tá ligado? E vou lançar, né? No YouTube, assim mesmo. Sem cortes, sem nada. Você entendeu? É isso. Ou eu pauso no OBS aqui mesmo. E como fosse editado. Enfim, né? Quem sabe, tá ligado? Se eu pintar aquela vontade, eu apareço sim, né? Com o rumo Estrelato. Muita gente pede também. Enfim, é um modo muito top, né? É isso aí, pessoal. Mostrando aqui só os jogadores mais, pô, legal de se mostrar, pá. Né? Como o João Félix, né? Todo mundo tem interesse. Ele tá com a nova face, né? O corte aí na régua, né? Cadê o cachorro louco? Ah, o Grisma aí também, ó. Corte. Ok. Aí o Suárez. O cachorro doido. O cachorro maluco. Nossa, mano. O Barcelona, cara. É um time que, cara, é sem identidade, cara. Mas que loucura, velho. Aonde que o Barcelona chegou, cara? Depois que o Messi saiu, cara. A mudança, ela veio, mas... Sei lá, cara. Se você olha pro Barcelona hoje, é... Como se você olhasse o Real Sociedad, tá ligado? O bagulho. Não, não olhasse com o Barcelona e falasse... Nossa, é o Barça mesmo. Nossa, o Barça vai enfrentar o meu time. Não. Acabou já essa fita, tá ligado? Na minha opinião, né? Mas, enfim... Aí o Daniel Alves, que tomou um baile do Vini, hein? Tomou um baile, mano. Também um cara de 40 anos. Você acha que o cara vai acompanhar os passos do cara que tem 20, mano? É impossível, cara. É impossível. Mas o Daniel Alves também fez algumas interceptações, né? Também não vamos desmerecer o cara também pra caralho, né? O cara fez algumas defesas ali pra impedir alguns lances, mas também... Mas, pro outro lado, o Vini passou o rodo, pra não falar outra coisa. Tá ligado? Então, aqui são jogadores promessas, né, cara? A maioria aqui, ó. Tudo de 20 anos. 19, 18, né, cara? 17, ó. É um sub-18 aqui, esse time aqui, cara. O Barcelona quis renovar totalmente o clube, né, cara? Fazer uma nova identidade, né? Já tinha um Ansulfate, né? Ansulfate deu certo. Um jogador muito bom, né, cara? Pra quem acompanha os jogos, né, e tudo mais. Subiu outros jogadores. Pedri também, porra, sensacional. Araújo também. Então, é isso. O Barcelona ainda vai andar ainda muito, né? É isso aí, né, pessoal? Vamos ver aí nos próximos capítulos. E agora é o Real Madrid que vai passar o rodo, né, cara? Não basta, né, cara? Agora... Agora já é. Agora não tem mais jeito, né, cara? Real Madrid... Agora... Antes era muito disputado. Pá, agora, velho... Sem chances. Sem chances, meu amigo. Aqui o Modric Benzemito. Nova Face. Rodrigo. Rodrigo, cara, sei lá. Rodrigo ainda... Sei lá, cara. Enfim, enfim. Édra Militão. Monstro, sagrado. Idêntico. Foda, né? Isco também. O novo corte. É isso aí. Isco tá na régua também, hein, filho? Vai pensando que ele não tá, né? E também os jogadores com as suas tatuagens também. O Vini aí, ó. Na régua também. Com degradê aqui, ó. Gol meu. É nóis. Aprovado aí. Valverde. Lucas Vazki. Mendy. Monstro. Esse aqui também que deu um pequeno baile no Alves. Azad. Camavinga. Olha o Camavinga, filho. Aí sim, ó. Nova Face. Pá. Da hora. Ó, tá vendo, pessoal? Então, se você olhar os jogadores assim, pá. Os principais, assim, que você vai ver a mudança dos pets todo mês. Beleza? Bom, aqui na Liga já era. Vamos ver aqui na Bundesliga. Eu quero ver o homem que foi o melhor do mundo mais uma vez. Né? O Lewandowski. Bom, eu... Mano, sei lá. Muita gente é... Foi contra. Muita gente foi a favor. Eu quero saber de vocês. Ele merece... Ele mereceu? Né? Comenta aí. Tá ligado? Comenta aí. Se ele mereceu ou não. Né? Eu acompanhei poucos jogos. Né? Mas eu vi... Alguns... Gols que ele fez. Ele fez um gol de bicicleta na Champions League. Na neve. Né? Na faixa. Né? Mas enfim, né cara? Cada um tem a sua opinião, né cara? Cada um tem a sua opinião. Né? Ficou muito dividido essa questão aí. Mas é isso, né rapaziada? Acontece, né cara? Vai que na próxima vez é o... Seu jogador aí, né? Que você tanto quer. Eu quero muito que o Cristiano Ronaldo leve. Mas tá muito difícil, né cara? Tá muito complicado pro nosso pai. Tá muito difícil, né rapaziada? Mas acontece, né cara? Acontece. O Haaland também tá com um novo corte, né? Tá bem atual, né? Esse jogador aqui também, Malen, eu acho que é assim que se fala. Esse joga muito bem. Eu jogo FIFA, pá. Eu vejo alguns jogos. Então eu tenho uma base ali, pá. Né? Mas joga muito, rapaziada. Joga demais, né? São jogadores novos que eu tô conhecendo de fato, né? Pessoal, não vou falar pra você que nossa, eu conhecia. Eu conheço muito bem. Não. São jogadores novos assim, pá. Né? Que eu sempre tô dando uma olhada, né? Tô sempre jogando jogos mesmo pra saber, pá. O potencial e assim vai, né? Bom, aqui na Bundesliga já era de interessante, né? Aqui, vamos ver como está, pessoal. O Malco e também o Claudinho. O Claudinho também que tá monstro. Tá jogando demais. Eu lembro de uma jogada que ele tirou de dois na lateral. O mano é brabo demais. E também o Malco. O Malco que tá sumido, né, pessoal? Ou não? Ou estou errado? Tá jogando bem? Ou tá no banco? Coloca aí pra mim que eu quero saber, beleza? Aqui no Biziquitas, né? Já tá com o Pianite, né? E é isso aí, pessoal. Aqui no Brasileirão, eu vou tá fazendo uma review completa só amanhã aqui no nosso canal. Fechou, pessoal? Então, podem ficar sossegados, ok? E o sono está vindo, cara. Tô muito com sono. Não dá pra gravar e jogar assim, não, cara. Daqui a pouco eu tô assim, ó. Dormindo. Cochilando. Bom, pessoal. É isso aí mesmo, cara. Já mostrei tudo que tinha pra mostrar, né? E agora vamos o quê? Vamos jogar. É isso aí mesmo, garotinho. Vamos jogar. Eu quero testar logo, né? Eu quero ver como tá a parada. Lembrando pra vocês que tem dois gramados, certo, pessoal? Eu vou testar aqui nesse vídeo o placar do Sport TV, beleza? Com o gramado PES 2022, ok? Aqui tá lá na pasta. PES 2022 gramado. Novo gramado. E também tem outro idêntico ao FIFA 22, cara. Isso eles capricharam. Quem joga FIFA 22 na nova geração tá ligado que é o mesmo gramado, ok? Eu não vou tá mostrando aqui nesse vídeo porque tem que fazer uma troca, baixar, colocar no Horizon, fazer todo aquele processo. Possa ser que eu grave em um vídeo separado, tá ligado? É vocês que mandam nos comentários, ok? Eu vou tá fazendo aqui um São Paulo contra o Palmeiras, né, pessoal? Pra quem não tá acompanhando aí, vai ter o São Paulo contra o Palmeiras pela copinha, né, cara? Os dois times que estão se destacando bastante, né? Hoje eu tô com um remix danado, né? Estão jogando demais a molecada. E é isso. Então, eu sei que aqui não é copinha. Eu sei que não é copinha, porra, mas é isso, tá ligado? É isso. Então, eu vou fazer um clássico aqui diferente também, né, pessoal? Mas é sempre escolhendo o meu São Paulo porque o meu São Paulo agora tá bem, certo? Vai pra frente? Tomara que sim. Vou colocar o Jandrei, né? Nikão. Cadê o Nikão? Vou colocar no lugar do Alisson. Ou do Rigoni. Rigoni, fica um pouquinho no banco. Vai ser jogo demais. Certo, meu parceiro. Jogo muito. Dá aquela descansada. Já tá o Rafinha aqui, né? Rafinha, Jandrei, Patrick e também o Nikão. Daquele jeitão. Profissional, cinco minutos. Vou colocar a bola do Brasileirão, mas é óbvio que eu vou mostrar pra vocês aqui todas as bolas, certo? Nós temos aqui 51 novas bolas, certo? Tudo certinho, tudo atualizado. Da Copa América, né? Que mais? Da Nike, da Argentina, da Adidas, da Copa do Mundo. Que mais? Da UEFA, o Euro. Temos da Champions League, da Europa League, da Premier League, que é essa aqui. Não é essa aqui, é essa aqui. Nós temos, tem até da FA Cup, da Série A Team, top. Temos da Bundesliga também, da Liga 1, né? Da Supercopa, da Bundesliga, do Brasileirão. Aqui da Série A Team também. Da Série BKT 2, né? Show de futebol. Legal, que mais tem um da Liga Nós, da La Liga. Então, é isso aí, pessoal. O Brasileirão tá aqui, ó, na opção 43, né? Vamos escolher aqui um estádio. Aqui nós temos 43 estádios, certo, pessoal? Estádios mistos, beleza? Ou seja, estádios brasileiros e europeus, certo? E um leque pra você escolher. Daquele jeitão, né? Antigamente não era assim, né? Antigamente, pra quem jogava já a UFL, tá ligado? Que era só... Você tinha que escolher, né? Era duas opções. Estádio BR e estádio europeu, tá ligado? Não era junto, igual que vocês estão vendo aí na sua telinha. Eu não sei o porquê era assim, tá ligado? Não fazia muito sentido. A maioria dos pets é sempre assim, é tudo misto, pá, né? E até que é muito melhor, muito mais fácil, né, pessoal? Do que você ficar baixando o arquivo, ficar trocando o placar, né, mano? Assim é muito mais fácil, né, pessoal? Muito mais de boa, tá ligado? É isso aí. O uniforme tá ok? Não. Eu vou estar colocando aqui no segundo uniforme. Tem nove cada, né, mano? Nove uniformes cada. Que loucura. Lembrando a todos vocês, né, pessoal? Que os uniformes estão atualizados em todos, né? Eu só não mostro todos, porque vai dar três, quatro horas de duração. Entendeu, mano? Então, podem ficar sossegados, que aqui eu não mostro tudo do pet, mas você comprando e você vai se deparar com o seu uniforme bem atualizado, bem atual, ok? Podem ficar sossegados, ok? Aqui eu só vou direto ao ponto, beleza? Mostrando o que vocês querem ver mais, ok? Gameplay, os elencos, as faces e é isso, demorou? Então, pessoal, agora vamos jogar, né? Falei até demais. Tá aqui 34 minutos. Eu sei que vocês assistam até o final. Muito obrigado, né? Isso é muito importante para o nosso canal. Você assistir os vídeos. Olha que interessante. Você me assistindo, você vai estar me ajudando, que é ajudando a nossa comunidade a crescer a cada vez mais. E cadê o meu celular? Tá aqui, ó. Vou colocar meu fone, agora sim. Ah, moleque! Oh, que gramado... Não, não, calma aí. Vou mostrar aqui com mais detalhes. Olha que gramado top, rapaziada. Que gramado foda. Muito bom, né, rapaziada? Aqui tá um... Vamos ver como tá o Jandrei aqui em gameplay, ó. Tá aqui o Rafinha, a Pá, Patrick, show. Uniforme aí é tudo atualizado, né? Olha o Nicão aí, ó. E o São Paulo? E o São Paulo? Ah, e tá aí o menu... Não, o placar do Esporte TV. Oxi. Nossa! Oxi. Oxi. Mas já? Caralho, velho. Mas já, truta? Não deu nem tempo de respirar, viada. Ah, não. Luciano. Ai, papai. Ajuda nós. Nos ajude. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não passou tão bem assim. Tenta achar o caminho pra chegar à área. Ué. Agora sim, o toque saiu. Ai, não dá, cara. Como comunicão, mano. Caralho, velho. Coge muito escroto, mano. Até que não passa, rapaziada, ó. Patrick. Ai, meu Deus. Na área. Vou mandar na área. Pro Luciano. Não, cadê a musiquinha? Eu quero a musiquinha também. Cadê? Não vai ter no meu gol? Ah, tá de sacanagem, Clebal. Quase errou. Quase errou. Se errasse, meu amigo, eu ia te tirar agora. Tá? É, fica aí mexendo aí comigo aí. Nossa, cara. Se... Se conseguisse, velho, tirar... Ela tentava fazer uma jogada, velho. Mas... Não deu, né? Nossa, que chapéu. Nossa, mano. Esse cara subiu muito. O que ele subiu... Ai, caramba. Ai, Jesus. E o cara... Rafinha. Não dá para o Unicama. Ele está impedido, cara. Que loucura. Isso aí. Muito bom, pessoal. Gostei demais. FL dando show novamente, mano. Vamos aqui fazer o segundo tempo. Não sei se eu faço mais uma partida. Mas é isso aí. Valeu. Começa o segundo tempo. Rafael Veiga. Ai, caralho. Vamos lá. Hum, aí não dá. Espera, meu time, vamos tirar esse patch aí, mano. É, vamos tirar, pelo amor de Deus. Ah, meu caralho, dois, mano, foi, tá de sacanagem, mano. Eita, porra, o Palmeiras tá chutando de longe, é isso aí, foda-se. Nossa, não foi? Ih, ele já andrei e ficou louco. Ficou maluco. Ah, meu, eu tava esperando o Caleri passar, mano. Ele parou de correr, mano. Ele simplesmente parou de correr, tá ligado? Ah, ele tava correndo igual um louco, né, esperando a passagem dele embaixo. Patrick. Ai, ai. Quem foi? Foi o Reinaldo, cara. Ele tomou uma cavadinha ali do nada. Vai, 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 meu amigo. Ai, caralho. Assim não vai empatar, cara. Vai desempatar, na verdade. Toma. Caralho, mas o cara tá... Tá muito mal doce. É o último contra-ataque, foda-se. Último contra-ataque, Luciano. É o último contra-ataque, filho. É o último contra-ataque. Ah, não foi escanteio. Aí me lasquei. Nossa, cara. Ah, poderia ter feito, Luciano. Pra finalizar, cara. Acabar... Meu Deus. Pessoal, vou fazer um joguinho aqui. Mais um joguinho, tá? Calma aí. Mais um joguinho. E vai assim, pessoal. Eu vou jogar com o menino Couto. Certo? Já se apresentou. Mostrar pra vocês como tá a Europa também, né? Daquele jeitão. Acho que tá bom assim. Vou mudar a bola. Vou colocar da PL. Agora, pra achar da PL... Vai ser um pouquinho complicado, cara. Isso aí, finalmente. Eu vou estar colocando aqui no... OLD. 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 Trafford. Cadê o OLD aqui? É isso aí. Pelo amor de Deus. Vamos que vamos. Vamos lá, então, pessoal. A gente tá em Esporte TV. Eu não mudei, né, pessoal? Não mudei o... É... O placar, né? Porque eu falei ter que trocar... Baixar o placar, né? Pra fazer tudo bonitinho. Daquele jeito. Bandeiras. Ogba. Tenta organizá-las. Tocou bola pra fora. Arremesso lateral. Nossa, tá travando horrores aqui pra mim. Tá maluco? Não é o patch, tá, pessoal? Não é um patch, não. É o meu... Tá, porra. É o programa que eu tô usando. O OBS Estúdio, ok? Ele tá sugando muito... O PC, tá ligado? Quando que eu faço um vídeo. Quando que o vídeo ele fica muito pesado. Ele começa... Sai fora, meu amigo. Pelo amor de Deus. De novo você, cara? Nós temos goleiro. Que defesa! Nós temos goleiro. Você pega ou não? Você fraga ou não? Caralho, cara de novo. Olha o menino do Couto. Olha o menino do Couto. Vai pra cima. Ah, mano. Que essa trava aí vai me fuder, mano. Abertura na direita. Vai chegar a bola limpa. Essa trava vai me lascar, meu amigo. Aí o menino do Couto não vai... Desse jeito não vai brilhar, não, filho. Olha o outro Traoré aí, ó. Ah, não foi pra você, cara. Foi pro menino do Couto, lá em cima. Não foi pro de baixo. Ai, cara. Sai fora? Senhor e... Hum... Larguei o controle. Larguei o controle, cara. Era pra ter chutado essa bola. Era pra ter isolado essa porra. É, eu falei, mano. Uma hora ia, mano. Rashford. Uma hora ia. Uma hora ia. Os caras, eu não sei o porquê, mas os caras dos Pets hoje só faz gol de cabeça, cara. A especialidade deles é isso. É, eu ia falar dor de cabeça. Ai, caralho. Dor de cabeça. Dor de cabeça não, mano. Gol de cabeça. Gol de cabeça. É isso que eu tô... Você acha o quê? Você acha o quê? Você acha o quê? O menino do Couto vai empatar, filho. Vai estar fazendo aqui o que aconteceu na vida real. Você acha que eu escolhi esses times pra quê? Porque é bonito o emblema? Caralho e credo, mano. Tá... Travando horrores, velho. Também tá exigindo só 76% de CPU do meu PC. O menino do Couto vai explodir mesmo. O menino tem pressa. O menino tem pressa. O menino tem pressa. O menino tem pressa. Vai ser, rapaziada. Já vou estar finalizando já por aqui. Melino Couto não vai finalizar o serviço. Infelizmente, já deu aqui 50 minutos de vídeo. Mas é isso, rapaziada. Comenta o que vocês acharam dessa atualização. Vocês curtiram? Igual eu falei, tem mais um gramado que é show de bola. Não sei se eu trago. Não sei se vocês querem. Mas é bem bonito. E se vocês querem adquirir esse patch. Os contatos estão aqui embaixo na descrição. Tamo juntão. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueçam o seu like. O seu gostei aqui abaixo. Pra fortalecer o meu trabalho. Se inscrevam no botãozinho aqui abaixo. E ativem o sininho das notificações. Agora eu vou dormir, cara. Eu mereço. Tô muito... Não dormi nada, velho. É isso. Tamo junto.